Augusto Marzagão era jornalista e escritor. Os presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney prefaciaram livros escritos por Marzagão. Augusto Marzagão nasceu em Barretos e em 12 de dezembro completaria 88 anos. O jornalista era amigo do fundador da Rede Vida, Monteiro Filho. Marzagão foi colaborador do Canal da Família, participando de diversos programas da emissora nos anos 90. Augusto Marzagão ficou encantado quando conheceu o Santuário da Vida, recém-inaugurado no ano 2000. Amanhã o Santuário vai completar 17 anos. E a missa lembrará com carinho do amigo do Canal da Família, Augusto Marzagão.